A novidade do mundo odontológico chama-se DSD, Digital Smile Design. O DSD é um programa computadorizado que ajuda a fazer um novo sorriso, de acordo com a face, a boca e o sorriso do paciente, por uma série de fotos e filmagem. Já está aqui o meu querido amigo Dr. Luciano Terreri Mendonça, especialista em estética bucal, periodontia, prótese e implantes, e membro da American Dental Association. É isso, doutor? Bom dia. Que prazer receber o nosso programa, uma honra. E que bom para poder falar das novidades. Vai explicar tudo agora sobre essa novidade. Isso. Então, é um novo conceito de você reformular os dentes de uma pessoa que tem um sorriso feio, um sorriso torto, um sorriso gasto pelo tempo, manchados, com os dentes quebrados, fora de posição. Então, esse novo conceito, por esse programa, que foi inventado por um dentista brasileiro, o Christian Colchon, e nós conseguimos desenvolver uma nova estética para as pessoas. Ou seja, você consegue mudar a aparência da pessoa. E o mais importante, é de acordo com o rosto das pessoas. Antigamente, toda essa parte de estética era feita só pela vista do dentista e do protético. Hoje, não. Com todas essas séries de fotos de vários ângulos dos rostos, com a curvatura da face, com o seu olhar. É tudo analisado por esse sistema. Ou seja, o senhor pega a minha foto, eu chego no consultório, o senhor pega a minha foto, vai colocar no computador. Isso. E aí, vai estudar dentro das minhas características. Vai estudar todas as falhas que têm os seus dentes com relação ao seu rosto. Então, tem pessoas que têm os dentes mais pra frente, mais abertos, quebrados. Então, a gente, com tudo isso, cada especialista vai analisar a sua parte. Então, o periodontista vai ver a parte gengival na hora que você sorrir, se você mostra muita gengiva, se você mostra pouca gengiva, se o teu dente está curto, se o teu dente não está curto. O especialista em estética vai ver o que vai ser melhor, se vai ser coroas, facetas, restaurações e resinas. Tudo isso vai ser analisado pelos dentistas. Depois, tudo isso é jogado nesse computador. E nesse computador, vamos fazer um novo desenho desses dentes. E aí, vamos passar para o protético. Ele vai conseguir analisar essas mudanças, vai transformar isso. E o mais importante de tudo isso é que o paciente vai ver a coisa antes de ser feita. Entendeu? Então, ele vai ver... Ele tem mais segurança. Segurança, porque antigamente a gente não tinha isso, né? Antigamente ele tinha que confiar no dentista e na estética dele. Hoje, não. Você pode discutir com o paciente, olha, nós vamos fazer isso, o dente um pouquinho mais alto, o dente um pouquinho maior. E juntos, vamos programar tudo isso com essa aparelhagem. Aí, depois, dá para fazer até um test drive. Então, com o modelo na mão, o protético, fazemos a moldagem desse modelo. Aí, pôs uma resina dentro desse molde, levamos na boca do paciente. E aí, ele já vai ver como vai... Já tem uma ideia. Já vai saber como vai ser o final. E se eu não gostar, eu ainda tenho a opção de falar, olha, doutora, não quero tão assim, posso mudar aqui, posso mudar ali. Mas, normalmente, as pessoas ficam... Dificilmente, porque foi feito um estudo, claro, né? Foi feito um estudo, e você vai ter todos os dentes alinhados, igualzinho, um lado com o outro. Quer dizer, é tudo muito bonito. Dificilmente o paciente vai falar, eu não quero, né? É verdade, praticamente, já é jogo ganho. E essa técnica, por exemplo, a pessoa vai ter que passar... Ah, você vai usar um aparelho por um período? Como que é feito esse... Cada caso é um caso, tudo vai ser analisado. Mas, normalmente, quando a gente vai fazer essa parte de estética, é até bom, porque, às vezes, não precisa usar nem aparelho. E a gente consegue, lógico, dependendo de cada caso, resolver com essas facetas, lentes de contato, as coroas de porcelana, é tudo isso que a gente consegue. Então, tem pessoas que não querem usar aparelho 4 anos, 3 anos, 5 anos, e querem já arrumar. Então, às vezes, um dente que está colocado um pouco mais para trás, só fazer uma lente de contato, que é uma porcelana muito fininha, 0,2, 0,3 milímetros, você consegue levar esse dentinho para frente e deixar na posição certa. Então, não precisa usar nem aparelho, nem nada, entendeu? Não fica... E também o tempo, né, doutor? Hoje, as pessoas querem as coisas mais rápidas. E usufruir desses benefícios, quer dizer, o tratamento desse. Nesse caso que o senhor citou, esse dentinho aí que está para trás, com um recurso da lente de contato, ela dá uma outra aparência... Ah, já coloca. Então, eu tenho alguns artistas que têm esse problema de focos de máquina fotográfica, às vezes, a angulação dos dentes estão erradas. Então, dá um sorriso feio para a pessoa, né? E, geralmente, quando você olha no espelho, você só se vê de frente. Você não se vê nas posições de 15 graus, de 30, que as pessoas estão nos olhando, né? E as pessoas estão de renda. Então, isso é uma... Já com essas fotos e com esse estudo, você já consegue arrumar tudo isso, entendeu? A curvatura dos dentes com relação ao lábio, quando você sorri. E a gente consegue arrumar tudo isso. E é em pouco tempo. Isso que eu ia perguntar. Porque a expectativa é clara. Você quer ver o sorriso bonito o mais rápido possível. E, hoje em dia, a odontologia também tem esse recurso, né? É verdade. Mais ou menos, doutor, o prazo que a gente consegue? Então, normalmente, lógico que cada caso é um caso. Se tiver cirurgia periodontal, demora um pouquinho mais. Mas, se normalmente dá pra se fazer isso em um mês, praticamente quatro, cinco consultas, você consegue resolver isso daí. Então, é muito rápido. Antigamente, a odontologia era... Nossa, fazia uma coisa... Passou o ano inteiro lá fazendo tratamento. Mandava pro protético, esperar, tudo. Hoje, as coisas são muito raras, muito boas. E isso... Existe restrição, por exemplo, de idade? Não, é pra qualquer idade. Principalmente, até pras pessoas mais velhas, que têm um desgaste dentro dos dentes naturais. Que mudou a cor, que tem o desgaste. Dente amarelo. Então, isso dá um rejuvenescimento muito grande às pessoas, né? Eu costumo dizer que alguns pacientes meus ganham cinco, dez anos. E o sorriso, ele é muito importante, né? É, na verdade. É a chave do sucesso, né? Exatamente. A primeira impressão é que fica. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Ao cumprimentar uma pessoa, você já fala, bom dia, como eu começo o programa. Verdade. Ali você já abriu o sorriso e as pessoas vão ter aquela impressão de você. É verdade. Com certeza, é. E o sorriso vai fazer toda a diferença. O sorriso é muito importante, né? Isso profissionalmente muda a vida de uma pessoa? Vida porque levanta a sua autoestima, né? Então, se você tem o sorriso feio, você não sorri, você fica com aquela cara carrancuda, né? E quando você tem a tua autoestima levantada... E a segurança de poder dar o sorriso também. Lógico. Sorriso, tudo é muito importante, né? A pessoa que não tem isso, fica constrangida, fica mais tímida. Perde, talvez, até um pouco da própria segurança, né, isso, doutor? É verdade, é verdade. E um tratamento desse, hoje a pessoa, em pouquíssimo tempo, vai, vamos dizer, resgatar. Quem perdeu... É, porque às vezes não precisa nem preparar os dentes, não precisa nem desgastar, sabe? O motor, aqueles dentes todos, não. Às vezes é só lentes de contatos mesmo, é coisinha bem fininha. Explica um pouquinho sobre a lente de contato. A lente de contato é uma porcelana muito fininha. Existem as facetas, que são um pouquinho mais grossas, que às vezes o dente escuro você tem que desgastar um pouquinho para você tirar a cor do dente que está muito escuro. E as lentes de contato são para corrigir pequenos erros. Então, tem um dente que é mais curto que o outro, um dente que está um pouquinho tortinho, um dente que está, assim, mais para dentro, mais para fora. Então, a gente consegue arrumar com as dentes, que são uma porcelana muito fininha. Parece uma... nem uma unha, sabe? Não, nem um um postiço, é mais fininho do um postiço. É, mais fininho, que é muito... e é muito resistente. E o resultado, não? O resultado. Porque a preocupação, ah, mas vai ficar artificial, vai parecer. Não, hoje não fica. Hoje as nossas porcelanas são maravilhosas. Mas, nossa, elas dão uma vida. Parece que você não consegue dizer o que é dente e o que é porcelana. É muito natural. É muito. Hoje a tecnologia para se fazer isso é muito boa. Fica muito linda. Ou seja, você agora não precisa mais ficar tristinha. Não. Pode ter um sorriso bonito em pouquíssimo tempo. Com certeza. Vamos tratar do que as pessoas mais se preocupavam. Hoje já diminuiu. Mas, assim, o medo de ir no dentista, né? A dor. Esse tratamento tem esse processo de você passar para... Ah, não, não vou no dentista. Não, não tem. Hoje dificilmente você sente dor no dentista. Porque os tratamentos são muito menos invasivos. E quando for um pouquinho maior, as anestesias são perfeitas. Tem recursos perfeitos você... Nem a picada mais hoje dói, porque nós temos hoje um cremezinho anestésico que não deixa nem a picadinha doer. Mas tem casos que não precisa nem usar nem a anestesia. É super simples, né? Muito tranquilo. Muito tranquilo. Eu costumo brincar, até a gente fala... Eu normalmente durmo na cadeira do dentista. Mas como assim vai dormir no dentista? Porque hoje realmente a gente tem... Não, é quando você confia no dentista e você realmente não sofreu aqueles traumas de criança. Quer dizer, hoje as crianças não estão sofrendo mais do trauma que nós sofremos. Hoje quando a gente fala isso perto dessa nova geração, por que vai ter medo de dentista? Porque no mesmo tempo do meu pai, meu pai também era dentista, né? As anestesias eram pouco usadas, porque elas traziam algumas contraindicações. Às vezes as pessoas desmaiavam. Então eles não gostavam muito da anestesia. Então a gente tinha que sofrer. E é na raça. E os motores, aqueles de cordinha que tremia até o cérebro. Hoje não. Hoje é tecnologia. Os micromotores nem barulho mais fazem. Quer dizer, é uma coisa assim... Acaba sendo uma visita agradável, né? Ir ao dentista passou a ser uma... Para essa nova geração, graças a Deus e a tecnologia, conseguimos que a ida ao dentista seja prazerosa. É verdade. Porque vai trazer um benefício. Lógico. A pessoa vai ficar feliz, né? Isso que é importante. Com certeza. Uma honra recebê-lo. Muito bom trazer essas informações. Vamos estar mostrando na prática e mostrar esses resultados. Até que as pessoas tenham acesso a isso e vejam que podem sorrir ainda mais, não é isso, doutor? Com certeza, né? Ficar feliz. Isso que é importante, né? Isso mesmo. Muito bem. Obrigada mais uma vez. Pois bem. A gente faz um breve intervalo. Daqui a pouquinho tem uma receita tão gostosa, com uma pessoa tão querida, que eu tenho certeza que você não vai sair daí. A gente volta já com o nosso programa Tudo Pós. A gente volta já com o nosso programa Tudo Pós.